Olá bem-vindos, antes de ir ao vídeo deixe seu like, seu comentário e inscreva-se no canal. Larissa Santos, participante do BBB 23, voltou a incendiar as redes sociais com cliques deslumbrantes de biquíni vermelho em um barco em alto mar. A e-sister chamou a atenção ao exibir a barriga definida e um pouco mais da virilha, arrancando elogios dos seguidores. Nos comentários não faltaram palavras de admiração, vai ser demais como é linda a beleza que impressiona, pura perfeição, eu só tenho um sonho, ter o corpo da Larissa. Musa do ano, arrasou Lari. Foram algumas das reações dos fãs. Larissa, no entanto, deixou todos curiosos ao escrever, é amanhã. Acompanhem os stories, criando um suspense no ar. Em janeiro, durante um bate-papo com os seguidores através da caixinha de perguntas, Larissa revelou que não tem planos de participar de novos realities, mas o nome dela tem surgido como possível participante de A Fazenda 16. Fui convidada recentemente, mas não aceitei. Dependendo do reality, eu até iria. No BBB, entraria pela terceira vez, com certeza, disse Larissa. Já faz quase um ano que você entrou no BBB, nem parece, comentou uma seguidora. Sinto muita saudade, completou Larissa, mostrando que sua experiência no reality ainda é marcante para ela e seus fãs. Larissa continua sendo uma das figuras mais comentadas nas redes sociais, mostrando que mesmo fora do BBB, ela sabe como manter os holofotes voltados para si. Obrigada por assistir. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações.